Colhei em VR, tá aqui um corte gringo que é hit Eu escrevo tem que ganhar batalha, deixa que eu rimo Passo mais sorte que trevo rimando mais do que pino Rivais inimigo, nós matamos rindo Sempre trajado, cabelo na régua, eu tô bem Sou marrento porque eu posso, se tu pudesse seria também Mas moral não é pra quem quer, é pra quem tem Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão Sai um som do meu irmão de BH, Cris Desenha em nuvens, videoclip oficial Salve no carro da Pineapple E eu quero ver como é que tá Tem nome de lovesong Se for o Cris, no caso, vai ser uma bad song bolada O maluco bom pra escrever som pra deixar o outro na bad Sei que esses dias não tão tão bem Desconfiança e distância também E quando a chuva passar O sol volta a brilhar Só não quero mais Te repartir Desde o momento em que seus olhos falam Frases de efeito, nossos lábios calam Não é mais querer tá certo É só se manter perto dos céus Pra cuidar de você tão bom Te ver cantar aquele som De verde no meu edredom Seu cheiro no meu moletom Não mais se preocupar com o tom Imagina desenho nuvens Falar frases clichês pra ti Tipo sem você não tem graça existir O único compromisso aqui É te ver sorrir Cantar sobre meu dia chato Falar de filmes que eu nem vi Planejar uma fuga sem querer fugir E sempre agradecer você Só por existir Imagina desenho nuvens Falar frases clichês pra ti Tipo sem você não tem graça existir O único compromisso aqui É te ver sorrir Contar sobre meu dia chato Falar de filmes que eu nem vi Planejar uma fuga sem querer fugir E sempre agradecer você Só por existir Fala pra mim do que mais te faz falta Sente falta da tua liberdade Da falsa sensação de voar de verdade De procurar meu cheiro por essa cidade Onde andei Que eu moro junto igual casal de filme Ouvi piadas, escuta aquele rino Falar do que mais você jurar pra mim Que eu dei a time Você como água no universo Que te exige firme Pra cuidar de você é tão bom Te ver cantar aquele lindos som Dividindo meu redredom Seu cheiro no meu moletom Não mais se preocupar com o tom Imagina desenho nuvens Falar frases clichês pra ti Tipo sem você não tem graça existir O único compromisso aqui É te ver sorrir Contar sobre meu dia chato Falar de filmes que eu nem vi Planejar uma fuga sem querer fugir E sempre agradecer você Só por existir E mais um nada desenho nuvens Falar frases clichês pra ti Tipo sem você não tem graça existir O único compromisso aqui É te ver sorrir Contar sobre meu dia chato E falar de filmes que nem vi Planejar uma fuga sem querer fugir E sempre agradecer você E sempre agradecer você Só por existir Contar sobre meu dia chato Falar de filmes que nem vi Planejar uma fuga sem querer fugir E sempre agradecer você E sempre agradecer você Só por existir Caraca, a vozinha da criança Chata Caralho, voz chata, fi Cê é louco Tirou onda Tirou onda pra caralho Rapaziada, o bagulho é o seguinte O beat é muito bom Tá ligado? A música é muito calma A maior letra de amor do caralho A maior letra de apaixonado Aí, dá pra... Porra Cris, experimenta cantar um pagode, mano Também Caralho, tá ligado? Olha, sabe que tu é brabo no love song Experimenta um pagode Vai por mim Vai ser tabulado também Cê é louco? Foda, tá ligado? O clipe eu achei maneiro Achei o steak foda Aquela parte da sala que você tá na cadeira Eu fiquei aqui na brisa aqui Porque pode ser feito aquelas nuvens, tá ligado? Como pode ser um monte de algodão Pendurado com a linha de cafifa, tá ligado? Não dá pra ver ali O bagulho passa batidão Foda, avarela Pô, gastou, gastou Foda, foda, foda Produção Aulas Aulas Rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Johnny MC Aulas, Cris Aulas Caralho Móis somzão Várias pontilinhas Tem uma voz chata Borra, maçou, maluco Vejam o som Vejam o que vocês acharam O primeiro link do canal Tamo junto Família Beijo E aprendemos que a vida nos faz conhecer pessoas Às vezes pôs Às vezes um lixo Mas pôs nas intenções Não são boas Dá pra ver nos olhos Isso é igual pra qualquer bicho Hoje estamos na caça dos que não presta Pra presentear Pois vai ser uma noite de crise Mas aqui não só mata Também queima um floresta Primeiro link da inscrição Não do canal Dá no mesmo Por favor